Pega onde queira, não vou o resto Pega, 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 é isso aí Vem, vamo Controla, um, dois Pega, controla o joelho É isso aí, senhor Una, é isso aí, sai dos dois Sai dos dois, pega, pega, é isso Pega, pega, vai Controla, é isso aí, fica Una, aê Una, desfila Foi Vamos, foi, foi Rápido, vai sair essa lei Foi Vamo, joelho Vem Fala Fala Vamos Vamos Vamos!